É o vida de esperar Vem me enganar, te mias solitá, me dám mi curaçá, sem a portapetá Vem me enganar, te mias solitá, me dám mi curaçá, sem a portapetá Vem me enganar, te mias solitá, me dám mi curaçá, sem a portapetá Nos vamos a sambar, pra tudo se acabar Nos vamos a bailar, eu gosto de sambar Nos vamos a sambar, pra sonhar Nos vamos a sambar, pra tudo se acabar É o vida de esperar, escavo para o mar Brilhando pelo ar, bailando pra sonhar É o vida de esperar, escavo para o mar Brilhando pelo ar, bailando pra sonhar Veni a carnaval, temi a solitar Me dá mi coração, sem a porta abertal Veni a carnaval, temi a solitar Veni a carnaval, temi a solitar Me dá mi coração, sem a porta abertal Veni a carnaval, temi a solitar Me dá mi coração, sem a porta abertal